É muito bom chegar ao fim de coração cheio. Portanto, vou, como a minha missão de encerramento dessa sessão, que eu acredito que foi bastante produtiva e vai ser de certeza com uma continuidade para o futuro e que nós vamos na realidade conseguir chegar a esse ponto de abolição. Portanto, excelentíssimo senhor vice-presidente da Assembleia da República, deputado António Filipe, excelentíssima senhora diretora dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, Cláudia Prazeres, Excelentíssima senhora diretora adjunta do Programa Cidadãos Ativos, Mafalda Leónidas, caras e caros participantes do Seminário Internacional ÉSIT. É com imensa satisfação e sentido de grande responsabilidade que estou aqui hoje para vos endereçar algumas palavras na sessão de encerramento do Seminário Internacional ÉSIT, Direitos Humanos das Mulheres a Não Serem Prostituídas. Durante o dia de hoje tivemos a oportunidade de ficar a conhecer os mais recentes desenvolvimentos internacionais e europeus no combate à exploração sexual no sistema de prostituição. Recordemos as palavras da nossa parceira norueguesa, representante da Space International, bem como a da Cândida Alves, a sobrevivente do sistema de prostituição. A prostituição é uma forma gravosa de violência masculina contra as mulheres. Insere-se no contínuo de violência que importa erradicar de uma vez por todas, só assim alcançaremos a igualdade entre mulheres e homens. Este é o propósito da CEDAW, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. O artigo 6º é um artigo mais importante expresso na Recomendação Geral nº 38 do Comitê CEDAW sobre o tráfico de mulheres e raparigas num contexto de imigração global. A Regina Tavares da Silva foi peritória. Eliminar o tráfico e exploração sexual de mulheres e raparigas é uma responsabilidade dos Estados e de todas as instâncias do poder político. Daí, a importância do trabalho do lobby europeu das mulheres está a realizar no sentido da adoção de uma diretiva europeia de prevenção e combate a todas as formas de violência contra as mulheres. Incluindo a exploração sexual e a prostituição, como bem referido por Catriona Greiman. Aplaudimos a política feminista do governo sueco na sua representação, Ana Edith, Embaixadora do Combate do Tráfico de Seres Humanos da Suécia, Pelo pioneirismo na adoção do modelo da igualdade e pelo trabalho que tem vindo a fazer a nível internacional. É indissociável a relação entre o tráfico de seres humanos, de mulheres e raparigas e o sistema de prostituição, também referido por Manuel Albano e por Sandra Benfica. Portugal tem algumas políticas públicas que podem concorrer para a prevenção da entrada no sistema de prostituição, bem como para o apoio para a saída do sistema de prostituição, tal como foi referido pelas e pelos representantes da administração pública. Não obstante, os resultados do nosso estudo diagnóstico evidenciam o reconhecimento de vulnerabilidades socioeconômicas que condicionam a entrada e a permanência das mulheres no sistema de prostituição. Não podemos ficar indiferentes às histórias e trajetórias de vida das mulheres em situação de prostituição. Como nos disse, uma das mulheres em situação de prostituição entrevistada para o nosso estudo. Só vai para a rua quem não tem nada e depois vamos ficando, porque também já não temos nada a perder. Ali ninguém vale nada, nem os clientes, nem nós. Estamos ali, mas é como se não estivéssemos. Para eles, nós não somos gente e para nós, eles também não são gente. A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres é uma associação feminista, abolicionista do sistema de prostituição. Não nos conformamos com um sistema que é explorador de todo o tipo de vulnerabilidade e discriminação. Desde logo, a que se baseia nas relações de poder desiguais entre mulheres e homens. A esta, somam-se outras, por exemplo, as raciais e as das migrações. Decorido três anos de implementação do projeto, muito foi o nosso trabalho. Desde o estudo de diagnóstico sobre as mulheres no sistema de prostituição em Lisboa. A campanha de consciencialização. Se tem que pagar, não vale-lhes nada. Aos encontros de jovens abolicionistas, pois a presença das e dos jovens e a sua tomada de consciência da percursão nefasta do sistema de prostituição que nos é transversal. Na sessão de hoje, os jovens interpelaram partidos políticos. São esses jovens agentes de mudança que queremos ver acontecer já. Jovens que lutam pela abolição do sistema de prostituição, pois sabem bem quanto esse sistema se interpõe nas suas vivências cotidianas. Para terminar, agradecemos a Mafalda Leônidas pelo apoio do Programa Cidadãos Ativos, que nos permitiu aprofundar as ações e movimentar as forças vivas em que face à abolição do sistema de prostituição. Com uma perspectiva global de olhar atento ao que acontece no mundo e em Portugal, hoje saímos daqui bem mais conscientes de que a prostituição não é uma escolha individual, que se torna num contexto de sexualidade livre e empoderadora. É, antes, parte de um sistema onde a violência e a exploração de todos os tipos são exacerbadas. É um sistema sexista, classista, racista, xenófobo. É no quadro dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado português que a PPDM baseia a sua ação. Acreditamos que este foi um projeto que muito contribuiu para tornar evidente que não podemos compactuar com uma sociedade machista que sobrepõe a vivência de sexualidade masculina a todo custo, incluindo o custo de vidas humanas. Como feministas, abolicionistas do sistema de prostituição, temos a perspectiva de que as iniciativas submetidas pela deputada não inscrita Cristina Rodrigues, uma das jovens formadas no contexto do projeto, sejam implementadas com o correspondente orçamento que lhes é exigido. Está na hora de Portugal avançar e deixar de ser um país semi-abolicionista, para passar a ser um país onde o modelo de igualdade se desenvolve e onde nenhuma mulher e rapariga é deixada para trás. O facto de estarmos cá hoje, juntando as sinergias das forças políticas, da administração pública, das organizações de mulheres, das organizações que prestam apoio às sobreviventes, do sistema de prostituição, à juventude, e, muito importante, de sobreviventes desse sistema. É, sem dúvida, um momento decisivo nesse avanço. Exigimos um presente e um futuro digno para todas as mulheres e raparigas livres da exploração da violência masculina. Para terminar, deixamos os nossos agradecimentos a todas e todos os participantes do Seminário Internacional ÉSIT, acreditando que este foi apenas um momento de construção da mudança. A todas as nossas oradoras, um agradecimento especial por todo o trabalho que têm vindo a fazer, às nossas voluntárias e voluntários nesse seminário. Muito obrigada. Por último, enquanto membro da direção da PPDM, quero agradecer a Ana Sofia Fernandes, presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, e a gestora do projeto ÉSIT, por todo o envolvimento. Merece. Obrigada. Por todo o envolvimento e trabalho realizado. Uma força motriz de mudança social que vemos acontecer. Agradecer também a Margarida Teixeira, a Inês Renda, a Margarida Cunha e a Diana Pinto, jovens técnicas do projeto, também responsáveis pelo sucesso do projeto. Ainda a todas as voluntárias no projeto, em particular, Alexandre Silva, Raquel Pedro, Isabel Romão, Ana Cosseiro e muitas outras. Muito obrigada. Peguemos nos resultados e produtos do projeto e façamos acontecer a mudança que queremos ver acontecer. Adotemos o modelo de igualdade em Portugal, apoiamos os sobreviventes do sistema de prostituição, alteremos o paradigma da dominação masculina e realizemos em pleno a igualdade entre mulheres e homens. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada. 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 Boa noite. Boa noite. Já é boa noite. Excelentíssimas senhoras e senhores deputados e deputadas. Senhoras, Senhoras Embaixadoras e Representantes, Presidentes e Vice-Presidente dos Institutos Públicos, representantes das várias forças partidárias, representantes das várias organizações não-governamentais, Senhora Presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, Minhas Senhoras e Meus Senhores, começo por agradecer o convite dirigido ao Departamento para os Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa para participar no painel Éxito em formar políticas públicas ao nível local e nacional, o que dizem os dirigentes da Administração Pública. Esta participação permitiu dar a conhecer e partilhar o trabalho que o Município de Lisboa tem vindo a desenvolver no que concerna as políticas públicas locais em matéria de igualdade e promoção dos direitos das mulheres. E muito gostaríamos também que servissem e estamos disponíveis para partilhar práticas. Deixo também os agradecimentos em nome da Senhora Vereadora Compleira dos Direitos Sociais, Dr. Laurinda Alves, referente ao convite para participar na sessão do encerramento deste seminário. A prostituição enquanto fenómeno e problema social requer um olhar holístico e uma intervenção sistémica multidisciplinar e multidimensional, constituindo-se como um sistema com vários atores que exercem diferentes níveis de poder, o que implica, para intervir nesse sistema, deveremos ter em conta todos os atores e suas relações, conhecer para melhor intervir. De facto, a prostituição enquanto problema social refeste-se de uma enorme complexidade, uma vez que na maioria das situações encontra-se diretamente associada a questões de exclusão social, quer ao nível de estereótipos sociais, quer ao nível das vulnerabilidades pessoais, sociais ou económicas ou em contextos de violência. Instrumentos privilegiados para conhecer e chegar mais perto desta realidade são os testemunhos das e dos profissionais que trabalham diariamente no terreno com estas mulheres. Os testemunhos das próprias mulheres, bem como o retrato do sistema de prostituição nos meios de comunicação e como este fenómeno é percebido por todas as pessoas, por cada um e uma de nós. Estes instrumentos foram-se escolhidos e utilizados no estudo diagnóstico sobre as mulheres do sistema de prostituição em Lisboa, sobre a gestão da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, coordenado pela professora Maria José Anúncio, e do qual tive o privilégio de ser membro da Comissão de Acompanhamento. Esta investigação qualitativa acerca das mulheres no sistema de prostituição em Lisboa permite dar a conhecer, do ponto de vista académico e científico, a realidade da vida destas mulheres e caminhos possíveis para a construção de políticas públicas nacionais e locais, envolvendo todo o coletivo social na resposta a este problema social específico. A necessidade da existência de políticas públicas nacionais, como bússola orientadora na construção de estratégias locais, são fundamentais para os órgãos locais. A proposta apresentada neste estudo, de uma Estratégia Nacional de Prevenção de Apoio à Saída do Sistema de Prostituição, é claramente espelho da necessidade da criação de políticas públicas nesta matéria específica. É um privilégio para a Estratégia Municipal de Lisboa ter acesso aos dados deste estudo que retratem efetivamente a realidade vivida por estas mulheres na cidade de Lisboa, espelhando as suas necessidades. Com certeza que nos irá ser muito útil na construção da Estratégia Municipal de Intervenção na área da prostituição. Se antes que este caminho só se fará com o envolvimento e compromisso dos diferentes agentes, organismos, organizações e instituições direta ou indiretamente relacionados com este fenómeno, que cabe a cada um e uma de nós, que somos parte integrante destas organizações, a persistência diária do Garanto dos Direitos Humanos de todas estas pessoas. Obrigada. Excelente. Queria agradecer o convite feito ao Programa Cidadãos Ativos Plana Sofia Fernandes, para podermos estar presentes. Agradecer também a todos os resistentes deste dia tão completo, quer sejam instituições, quer sejam representantes das embaixadas, às senhoras deputadas que vieram e cumprimentar também aqui os colegas da mesa de encerramento. E não vou demorar muito sobre o que vou dizer. O que quero dizer, fundamentalmente, é que o Exit, e tenho pena de não ter ouvido isso ainda referido, mas é muito importante dizê-lo, foi aprovado e financiado, em quase 90%, pelos dinheiros públicos da Islândia, Liechtenstein e Noruega, os conhecidos EA Grant, geridos pela Fundação Carlos de Clube, em que nem parceria com a Fundação Bissaia Barreto no âmbito do Programa Cidadãos Ativos. E é graças a isso que hoje podemos estar aqui nesta discussão fantástica e com os produtos também que foram produzidos. Nos tempos que correm, os processos de discussão e debate público, essenciais a uma sociedade democrática, envolvem diferenças, por vezes radical e vimentemente assumidas pelos mais variados intervenientes. Como tal, e talvez por isso, espalham bem a complexidade dos problemas prementes e mais fraturantes que afetam todo o nosso coletivo. Complexidade que cria obstáculos ao consenso e compromisso de uma resolução sempre desejada. Nesta deriva improdutiva corre-se o risco de esquecer o bem comum numa luta de trincheiras entre poderes, em que invariavelmente ganha quem tem mais força. Na maior parte das vezes, as soluções para os problemas resultam parciais, incompletas e insatisfatórias. A prostituição é, sem dúvida alguma, um fenómeno complexo e urge uma abordagem robusta e completa. Desde as implicações negativas a nível de saúde pública à criminalidade e violência associadas, uma sociedade que se espera saudável, justa e livre, não se pode eximir de encontrar uma resposta adequada. Tal resposta deve enquadrar o problema de maneira mais relevante e abrangente possível, nunca esquecendo a realidade concreta das pessoas que o vivem diretamente e pugnando sempre pela salvaguarda dos direitos humanos. É neste contexto que surge o projeto EXIT, que ao defender uma posição abolicionista da prostituição, visa, fundamentalmente, defender e bater-se pelos direitos de quem se revela porventura mais frágil, a mulher. Assim, o EXIT teve a coragem e o mérito inegável de trazer para o debate esta sua visão e perspectiva, que até agora em Portugal era praticamente ignorada. Eu falo por mim, porque aprendi muito com este projeto, ainda estava muito na outra perspectiva da legalização e, através de todo este projeto, aprendi imensa coisa e, portanto, já estou muito mais informada para tomar posições de futuro. Ao permitir uma discussão informada na sociedade civil, promovendo uma campanha e um amplo debate sobre o tema em que as perspetivas divergem, este projeto foi capaz de traduzir bem os princípios e objetivos do Programa Cidadãos Ativos, que visa, essencialmente, que a sociedade civil traga para o debate público questões que carecem de ser discutidas, atendendo às posições divergentes assumidas por diversos setores, no sentido de uma discussão pública esclarecedora, na perspectiva de promover a democracia e a cidadania ativa, bem como os direitos humanos, a não discriminação e a justiça social. As campanhas de advocacia desenvolvidas pelas organizações não governamentais têm ainda o mérito de poder alertar e influenciar os decisores políticos e contribuir para eventuais alterações de legislação, sempre tendo em vista a promoção da cidadania e da defesa dos direitos humanos. Como sabem, e desculpem, mas tenho que falar aqui um bocadinho sobre o Programa, como sabem, é o objetivo do Programa que todas as organizações não governamentais tenham uma componente também de capacitação que lhes permita fortalecer a organização para se tornar ainda mais eficazes e eficientes no trabalho que se envolvem, permitindo ainda reforçar as suas capacidades e impacto, tal como aconteceu com a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, que viu reforçada a área de gestão e de comunicação. O projeto Éxito correu muitíssimo bem. O promotor mostrou uma grande capacidade de diálogo com a gestão do Programa Cidadãos Ativos e aqui tenho que, ao autor, que é pouco, agora já temos dois homens, mas ao Diogo Figueiredo, agradecer também, enquanto gestor... Enquanto gestor da defesa dos direitos humanos e o projeto cumpriu os objetivos a que se propôs, atingindo os resultados previstos na contratualização do projeto. Estou certa de que este projeto deixa uma marca importante na agenda social e política sobre um tema também importante para a sociedade portuguesa e que se pretende mais saudável, justa e livre para todos. Como disse Simone de Beauvoir, querer ser livre é também querer livres os outros. Obrigada. Muito boa noite. Eu queria saudar todos os participantes. Permitam-me uma referência às senhoras deputadas aqui presentes. Está aqui o senhor deputado Elza Paz, o senhor deputado Mariana Silva, a senhora deputada Inês Souza Real, a deputada Sandra Pereira, que é do Parlamento Europeu, mas os deputados portugueses do Parlamento Europeu também são nossos deputados. Uma saudação às organizações aqui representadas, a todas e a todos os participantes. Em nome do senhor presidente da Assembleia da República, que tenho a honra de aqui representar, no encerramento deste seminário internacional, transmito as minhas felicitações à Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, às demais organizações que participam neste projeto EXIT e, naturalmente, a todos os presentes. Eu sei que era a intenção da Plataforma que esta iniciativa se realizasse na sala do Senado da Assembleia da República, isso também é uma das razões para a associação da Assembleia da República a esta iniciativa, mas que isso não foi possível. Não porque a pandemia o impedisse, porque felizmente já não era essa a situação, mas porque coincidiria com os trabalhos de apreciação do Orçamento de Estado da Especialidade. É que, na altura, não se podia prever na altura em que se houve o pedido para que a iniciativa se realizasse na Assembleia da República e que esses trabalhos não chegariam a ocorrer. Faria sentido a realização deste seminário na Assembleia da República, não apenas pela relevância social da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e das demais organizações participantes neste seminário, mas também pelo facto de terem sido convidadas a participar representantes dos partidos representados na Assembleia da República e, talvez acima de tudo, pela relevância do tema em si mesmo, os direitos humanos das mulheres a não serem prostituídas. Eu não tenho nesta breve intervenção, que não pretende ser mais do que uma saudação e que, aliás, terá o único mérito de ser curta, a pretensão de acrescentar nada ao que terá sido dito neste seminário, a que, aliás, não tive a oportunidade de assistir, a não ser agora numa parte final dos trabalhos, mas a qualidade dos oradores é só por si uma garantia da qualidade das comunicações que aqui foram certamente preferidas. Eu, no período que tive a oportunidade de assistir, creio que, enfim, comprova exatamente isto mesmo. O que pretendo apenas transmitir é que a Assembleia da República, pela sua responsabilidade como órgão de soberania, enquanto titular do poder legislativo e guardião dos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados, deve assumir-se como a sede própria para a intervenção política e legislativa que se revela necessária para a defesa dos direitos humanos das mulheres a não serem prostituídas. Sabemos que, todos os anos, milhões de mulheres e meninas são traficadas em todo o mundo e transformadas em mercadorias e são exploradas nos criminosos negócios do trabalho escravo, da mendicidade e, sobretudo, da prostituição. Na Europa, mais de 76% das vítimas de tráfico são mulheres e, pelo menos, 15% são crianças. As mulheres e as crianças são 95% do total das pessoas traficadas para fins de prostituição. A forma mais comum de tráfico de seres humanos é a exploração sexual, 67%, seguida da exploração laboral, 21%. Do meu ponto de vista, a prostituição não deve ser encarada como um mero ato individual de uma pessoa que aluga o seu corpo por dinheiro, mas antes como um sistema organizado para o lucro, um sistema intrinsecamente violento, discriminatório e profundamente desumano. Um sistema que funciona como um negócio e cria um mercado onde proxenetas planeiam e atuam para assegurar e aumentar os seus mercados e em cuja dinamização os compradores de sexo têm um papel chave. Neste sistema, as prostituídas são o mais fraco, sem liberdade e sem direitos. Encaro a prostituição como uma forma de violência, como uma realidade indissociável das desigualdades sociais e das desigualdades entre mulheres e homens que persistem na sociedade e que são causadoras de intoleráveis formas de violência, opressão e agressão da dignidade e dos direitos das mulheres e das crianças. A Constituição da República garanta a todas as pessoas o direito à dignidade, saúde, segurança social e igualdade e, como tal, o tráfico de pessoas e o dito trabalho sexual não é compatível com tais direitos fundamentais nem com as convenções ratificadas pelo Estado português que claramente sancionam a exploração na prostituição. O que se exige é a adoção de medidas comprometidas com o objetivo do combate à prostituição nas suas causas, na penalização do crime e no apoio e proteção às vítimas. Políticas que promovam a autonomia e a emancipação das mulheres, desde logo o acesso ao trabalho com direitos e a salário igual. O que se exige são políticas que garantam o acesso das pessoas prostituídas, a apoios que lhes permitam a organização social profissional e o acolhimento dos filhos, abrigo, proteção e assistência psicológica, médica, social e jurídica. É esta a responsabilidade que a Assembleia da República não pode deixar de assumir. A plataforma portuguesa para os direitos das mulheres é um parceiro indispensável para o acerto das medidas que devam ser tomadas neste domínio. Daí a importância que a Assembleia da República decidiu atribuir a esta iniciativa e à colaboração futura que esta plataforma lhe possa prestar na luta comum pelos direitos das mulheres. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.